Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo. Estamos aqui no bairro da Vila Guilherme. Trazendo pra você essa nova oportunidade, uma captação de uma casa bem interessante. Praticamente toda a mobília da casa tá ficando. Tudo de primeira qualidade. Essa casa tem aproximadamente 130, 135 metros de área construída. Depois eu vou confirmar pra colocar aqui na descrição. Uma rua extremamente tranquila na Vila Guilherme. E bem localizada, tá gente? Alguns quarteirões pra cima é a Avenida Conceição. Alguns quarteirões pra baixo você vai estar na Avenida Maria Cândida, tá? Então a localização aqui é muito boa dentro do bairro. Vamos entrar pra conhecer o imóvel? Começando aqui, deixa eu dar a dimensão da garagem já pra vocês. Aliás, do terreno. 4 por 29, tá? Então é um terreno bem grande. Tem um gourmet bem legal nessa casa. Vou apresentar pra vocês aqui todos os detalhes. A sacadinha ali em cima. A casa tá com iluminação. Ele decidiu deixar ainda por enquanto. Porque algumas visitas sempre são no período da noite, né? Então achei bem legal. Tá deixando que aí a gente não consegue... Pode mostrar a casa já com projeto de iluminação. Pronto, tá? Duas vagas muito boas. Ele fez uma pequena extensão aqui, ó. No portão. Porque ele tem dois carros grandes. Então deu pra colocar com folga, tá? Agora aqui, se você tem um hatch médio e um sedã, você vai entrar tranquilamente aqui, ó. A parte de porta aqui. Isso daqui acaba preocupando muito a pessoa quando vai comprar um sobrado, né? Geminado, né? A questão de abrir a porta, pegar nas paredes. Daqui pode ficar tranquilo. Porque quatro metros de frente você tem muito espaço, tá bom? Vamos entrar pra conhecer a casa? Lembrando que o meu telefone, o valor do imóvel vai estar aqui embaixo na descrição, tá? E eu vou deixar o memorial descritivo do imóvel aqui, apresentando pra vocês tudo o que vai ficar. Tá bom? Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Estamos entrando na casa. Logo na fachada, uma porta aqui em madeira maciça. Bem bacana. Tudo que vocês estão vendo na casa vai ficar, tá? Esse sofá, pra vocês terem ideia, eles mudaram em dezembro. E esse sofá eles compraram em setembro. Deve ter coisa de seis meses aí. Então eles usaram muito pouco. Compraram na Silva Design. Não deu pra aproveitar, infelizmente, na outra casa. Tiveram que remodelar o projeto. Mas aí vai ficar. Claro, tá agregado no valor da venda. Mas se caso você não queira, a gente consegue fazer uma negociação pra retirar, tá? Mas eu não tiraria nada. Essa casa, o que ficou na casa aqui, é tudo de muito bom gosto. Aqui a gente tem uma clarabóia, tá? Essa área aqui de fora seria um jardim de inverno. Dá pra fazer um solarium também, alguma coisa do tipo. É um espaço grande, muito aproveitável, tá? Aqui a sua sala. Aqui não ficou dois ambientes, por quê? Porque o sofá é muito grande e a cozinha tem espaço pra colocar a mesa. Eu já vou mostrar pra vocês. Revestimento aqui todo em porcelanato, polido, tá? O teto, ele não foi rebaixado. O pé direito, então, da casa é essa altura. Só foi colocado algumas sancas. Até o lustre aqui que vocês estão vendo vai ficar, tá, gente? Parte de cortineiro, tudo. Não vai ser tirado mais nada. Só vai ser tirado só esses álbuns da copa aqui que ele me presenteou. Vou dar pro meu filho. Gostei bastante. Tinha pedido pra ele já tem um tempo, né? Porque a outra casa que ele comprou, fui eu que vendi pra ele. Então, tamo aí trabalhando a nova casa dele aqui. Tá pra venda, tá? A documentação tá em dia pra financiamento desse imóvel, tá? Olha só o painel ripado que vocês vão ter. A TV dele aqui era de quase 90 polegadas. Então, tem muito espaço de home. Olha que coisa bonita. Travadinha aqui na parede. Rodinha de gel pra não riscar o seu piso. Bem legal, né? Só mais uma vista da sala pra gente ir pra cozinha, tá? Aliás, eu vou subir pra mostrar os dormitórios. Aí a gente desce que eu vou mostrar cozinha e gourmet. Pra deixar por último, tá bom? Se vocês estiverem gostando do vídeo aí e tiver alguma dúvida, meu WhatsApp tá aqui embaixo. É só entrar em contato, tá? Bora subir pra ver a parte íntima. Aí a gente desce. Vai ver cozinha, lavanderia e gourmet. Casa grande, gente. São três dormitórios bem espaçosos. Até o quarto do meio. O dormitório do meio que geralmente é menor. É um quarto grande. Você já vai ver por que eu tô falando isso. Quarto do fundo. Vamos lá. Cabe uma cama de casal aqui. Então, é uma casa que acomoda até seis pessoas tranquilamente. Aqui já ficou alguns... Uma escrivaninha lá pra estudo. Uma bancada pra estudo bem legal. Cortineiro aqui. Vai ficar tudo pra vocês, gente. Esse armário aqui é um pouco mais simples. Ele pensou em tirar pra deixar o espaço vago. Mas eu falei, pô, deixa o armário aí. Às vezes a pessoa tá comprando a casa e, sei lá, acaba aproveitando o imóvel. O imóvel não tá tão... Não tem tanto detalhe assim. Tá bem novinho, né? Então, às vezes dá pra aproveitar. Cabe uma cama grande aqui de casal. Eu não vou mostrar aqui pra trás porque já vai dar no gourmet. O muro do vizinho é muito alto, então você não tem janela pro fundo, tá? Uma casa bem interessante aqui na Vila Guilherme. Se eu não me engano, é a primeira casa que eu tenho aqui na região. A maioria tá na Vila Maria, né? Vila Medeiros. Olha só o banheirão social. Deixa eu mostrar o que tem nele aqui. Já tá com o armarinho aqui embaixo. Uma cuba deca, pedra intravertina, grande. Ó, espelhão aqui top pra você. Iluminação, tem clarabói aqui em cima. Já tá com box instalado, jateado. Olha que bonito. Bem bacana, né? Olha só o padrão do chuveiro. Nos dois banheiros tem, tá? O mesmo padrão de ducha. Gente, essa casa aqui é só pegar, trazer o restante dos eletrodomésticos e mudar. A casa tá incrível. Olha os pontos de iluminação que foram colocados aqui pelo proprietário. Corredor bem largo. Essa parte aberta aqui pra trazer ventilação. Então, é uma casa bem iluminada e bem fresquinha, tá? Um preço, acho que é um tipo de imóvel que não tem necessidade nem de você estar instalando ar-condicionado. Mais um detalhe muito importante na questão de segurança. Isso é deles, tá? Até na outra casa que eles compraram, fizeram isso. Eles instalaram câmeras de segurança, de vigilância por todo o imóvel, tá? Eu acho bacana. Você acompanha pelo celular, vai vendo como é que tá sua casa no dia a dia. Às vezes você vai viajar, né? Como é uma casa de rua, a gente tem que tomar todo cuidado. Dormitório do meio, olha que legal. Não disse que era pelo espaço, por perder o espaço de corredor, não é um quarto pequeno? Olha só o tanto de armário que você tem aqui. Muito armário. São três portas bem largas, deve ter uns 90 cada uma. É um armário bem profundo. Aqui você tem bastante prateleira, olha, era o quarto da filha dele. A cama de casal. É bem espaçoso esse quarto, gente. Aqui espaço pra painel. Essas fitas aqui, acho que é roxo ali lá. Você pode tirar se for um quarto pra um menino, alguma coisa do tipo. Pra deixar tudo neutro, se você não se agradar, né? Com esse tom. Mas é bem bacana. Aí, olha, todas as janelas bem reservadas. Pensa numa rua tranquila, gente. Eu fiquei aguardando ele aqui uns 10 minutos antes dele chegar. Você não vê uma moto passando. Eu gosto de morar em lugar assim. Ainda mais pra quem trabalha home office. Uma casa nesse padrão aqui é uma mão na roda, gente. Uma maravilha. Quarto principal. Vamos lá pra suíte. Completar sem armários. Olha quanto armário vai ficar pra vocês aí. É uma casa que você não vai precisar fazer nada. Essa casa tem 10 anos de construção, mais ou menos. Então, é uma casa, um sobrado novo. Bem novo, tá? E bem cuidado. Olha só. Bastante armário. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é pra você colocar a sua TV. Olha que legal. E cabe uma TV grande aqui, tá? Ele tinha me falado qual que são as polegadas. Mas passa de 47, cabe até maior. Bem legal, né? Fica escondidinha. Tá com um moldem aqui. Ainda tá com internet a casa, acredito? Deixa eu fechar. Bem bacana, né? Olha só quanto armário pra vocês. Cabeceira da cama aqui já com duas mesinhas de apoio. Cabe a cama aqui na modalidade que você quiser, tá? A deles eu acho que era a Queen. Mas cabe em qualquer modalidade. E o quarto é grande. Pro lado de cá, mais um aproveitamento de espaço. Foi colocado mais uma mesinha aqui. Olha só o padrão do banheiro, gente. Espelhão top. A mesma pedra. Mesmo padrão aqui de cuba. As bacias são selite, tá? Olha só que bacana. E isso aqui é pastilha, tá? Não é aqueles azulejos que você compra. Que já vem no formato da pastilha. Aquelas pastilhinhas que são uma a uma, né? Olha que legal. Ventilação natural. Mesmo padrão de boxe, só que aqui ficou um tom mais puxado pro cobre, né? Ficou bem legal. Aqui fora a gente tem uma varandinha. Dá pra instalar condicionado, se for da sua necessidade? Dá, só que aí você vai ter que fazer o trabalho de fazer a parte de recorte na parede, né? Tanto é que o vizinho, que tem a casa idêntica, ele fez, tá? Ele colocou condensador aqui pra fora pra ter ar-condicionado no dormitório. Mas se não tiver necessidade, gente, é uma casa muito fresquinha. Gostosa e aqui ventila bastante. 9 minutos e 45 de vídeo. Vamos descer que eu vou mostrar pra vocês agora a cozinha e o gourmet. As pedras da casa, como vocês estão vendo aqui, todas em granito, tá? Olha a vista da sala, que bonito. Uma baita casa, gente. Uma baita oportunidade aqui na região. Pouco guarda-corpo, tá? Então a escada aqui, ela é praticamente toda a parede. Se quiser colocar um corrimão do lado de cá também, fique à vontade. Um lustrezinho bacana aqui. Lavabo debaixo da escada. O caimento aqui ficou na escada, tá, gente? Então, talvez pra uma pessoa muito alta, tenha algum tipo de dificuldade. Mas até 1,80 mais ou menos, acho que é um limite aceitável, né? Vamos lá, chegamos na cozinha. Bem bacana. Revestimento em todas as paredes, azulejo branco. Sancas em todos os campos aqui do teto, tá? Anuncei ali na parte do armário. Olha só quanto armário vai ficar pra vocês. Aqui cabe uma geladeira, duas portas, tá? Tranquilamente. Que a deles era, então cabe tranquilo. Fugiu do padrão aqui, né? Então é um pouco mais largo. Aqui a gente tem uma bancada toda em granito São Gabriel. O que vocês estão vendo aqui? Cooktop, forno, coifa, micro-ondas, tudo tá ficando no imóvel. Tem um projeto de iluminação indireta aqui embaixo, vocês estão vendo? E tem aqui em cima também. Acho que dá pra captar no vídeo, né? Mas olha quanto armário que vai ficar pra vocês. Iluminação com luster bem legal aqui em cima da mesa. Olha o revestimento das mesas, da mesa, das cadeiras. Todo em travertino, a pedra da sua mesa. Também é uma mesa que ela comprou faz pouco tempo, mas não coube na outra casa. Aliás, ia ficar pequeno que a outra casa é maior, né? Então eles acabaram comprando outra, mas tá tudo muito novo, gente. Parece que você pegou da loja, trouxe pra cá e colocou pra vender junto com o imóvel. Mas olha que legal. Torneira aqui, água quente e fria, natural. É isso aí, gente. É uma baita oportunidade aqui na Zona Norte, tá? É o tipo de imóvel que vale a pena vir visitar. Olha que bacana. E aqui eu acho que dá pra colocar uma mesa até maior, caso você queira. Mas esse tamanho com seis cadeiras aqui tá perfeito, tá? Olha que legal. Vamos lá. Aqui pra fora a gente tem o gourmet. Primeiro, sua lavanderia toda coberta. Esse telhado aqui foi colocado pelo construtor. Aquele outro ali foi colocado pelo proprietário, tá bom? Então aqui, sua lavanderia coberta, bem reservadinha. Você vai subir alguns degraus aqui, ó. E já vai dar no seu gourmet. Bastante armário, dá pra guardar muita coisa aqui. Churrasqueiro na topia, carvão. Olha que legal essa casa. Vocês ouviram algum barulho aqui nesses 12 minutos de vídeo? Então, pois é, é assim o dia inteiro. Então, pra quem quer tranquilidade aqui na região, essa casa aqui pode ser o que você tá procurando. Vamos finalizar o vídeo agora aqui na sala, tá? Chegando a 13 minutos de vídeo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Espero que todos tenham gostado do vídeo dessa casa, tanto quanto eu. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!